A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a comercialização do salgante. É o primeiro substituto do sal de cozinha fabricado no Brasil que não contém sódio em sua composição. O produto feito à base de cloreto de potássio ajuda na manutenção da pressão arterial e por isso é indicado para as pessoas hipertensas.